Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Infelizmente, a informação não é boa e acaba de partir um dos filhos da apresentadora Nádia Haddad. Infelizmente, a apresentadora Nádia informou a morte de seu filho recém-nascido nas redes sociais neste domingo, dia 12, dia das mães. Ela compartilhou um desabafo e contou que Antônio virou um anjinho. Parte dela morreu. Ele e o irmão gêmeo José nasceram prematuros no dia 25 de abril e estavam na UTI neonatal. Ela disse, meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu o nosso Antônio. Meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu, mas sei que Deus me dará forças. A mim é o meu marido Danilo. Pelo nosso José acrescentou a apresentadora. E ela ainda disse, em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão, me ensinou como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a maior dor do mundo, seguirei com fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar. Nádia recebeu apoio de colegas como Eliana, que desejaram profundos sentimentos, e também Maisa, que lamentou a perda de Antônio. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.